Olá pessoal, bem-vindo, obrigado por assistir esse vídeo. Hoje eu vou apresentar a vocês um modo prático da gente a partir de um cubo simples e um modificador subdiviso, em geral algumas formas de vasos, garrafas, etc. E cabe a criatividade de cada um desenvolver a forma que deseja. Eu vou usar a versão 301, mas pode ser feita em qualquer versão. Vamos lá. Eu tenho um objeto cúbico e eu vou selecioná-lo e entrar com ele no modo Edit Mode. Vou selecionar a opção de Face e vou excluir essa face de cima, usando a tecla X ou a tecla Delete. Aqui eu escolho o Face e vamos ter aqui uma caixa. A partir desse objeto que nós vamos fazer o nosso processo. Voltamos ao objeto Merge e aqui a gente pode aplicar nesse objeto um modificador, que é o modificador subdiviso em o Surface. Está aqui, nós vamos aumentar o nível de amostragem dele nos ajustes. Em Viewport vamos usar 3 e em Render vamos usar 3. Pronto. Aqui temos a forma que nós precisaremos para criar os nossos vasos, garrafas, jarros, etc. Com ele pronto, nós vamos entrar no modo Edit Mode. O modificador está adicionado, mas não está aplicado. Então a gente vai usar a tecla A para selecionar essa área, que é justamente a área do processo do modificador. Aqui a gente pode, com o cursor sobre ela, usar o Loop Cut clicando o atalho Ctrl R. E veja que quando nós encostamos aqui o cursor do mouse nas laterais, ele cria um loop de arestas. Nós vamos fixar esse loop clicando com o botão esquerdo. Novamente com o botão esquerdo para fixar. Para movimentar essa aresta, nós vamos utilizar aqui o Move. E vamos puxar aqui a coordenada Z para baixo, para criar essa forma interessante aqui no fundo. Para alongar, a gente pode usar o S de escala. Agora digamos que eu queira selecionar essas quatro arestas do modificador que estão aqui em cima. A gente aciona aqui a aresta e com o Alt pressionado, nós vamos clicar com o botão esquerdo. Ele seleciona esse loop, nós vamos aumentar um pouquinho a extensão dessa malha. Podemos agora variar a forma do objeto usando outros Loop Cuts aqui no centro. Então eu posso usar um Ctrl R aqui, ele cria um outro Loop Cut. Eu vou clicar com o botão esquerdo. E agora eu posso fixar com o botão esquerdo novamente. E posso usar a tecla S para fazer esse tipo de alongamento da malha. Agora eu posso criar outro Loop Cut com o cursor por cima desse loop de aresta que está aqui embaixo. Usando o Ctrl R. Clico o botão esquerdo do mouse e vou usar o S de escala empurrando o mouse para dentro. Veja que eu crio aqui um vaso de forma simples e prática. Com apenas um pequeno cubo, um modificador e algumas alterações aqui de Loop Cut. Com a forma que eu defini, eu posso voltar lá para o Object Mode. E nós vamos aplicar o modificador. Vamos chegar aqui nessa setinha, clicar em Apply. Em algumas versões antigas, vocês vão ter lá o Apply já diretamente aqui aparecendo. Agora para melhorar aqui a forma, eu vou utilizar o botão direito do mouse e vou usar o recurso Shade Smooth. Aqui eu suavizo a superfície. Se eu quiser que as normais estejam apontadas todas corretamente para fora, nós vamos clicar aqui no ícone que representa o objeto de malha, que é o Object Data. E nós vamos clicar em Normals e ativar o Out Smooth. Pronto. Agora se eu quiser aqui no modo sólido, criar um material, eu posso clicar aqui em Material. Como o cubo tinha um material branco e se transformou nesse objeto, se entrarmos no modo aqui Material Preview, vocês vão ver que a cor do vaso é uma cor branca. Eu posso alterar para um vermelho aqui, por exemplo. E aqui eu posso utilizar o Roughness totalmente em zero para dar essa aparência interessante que vocês estão vendo aí no jarro. Se eu quiser agora dar um aspecto sólido ao objeto, eu posso, com ele selecionado, vir aqui em Modificadores e aplicar o modificador Solidify, que é o solidificador. Aqui nos ajustes, eu poderia dar aqui uma espessura para esse objeto de 0.08. Notem que se eu mexer aqui a área com o giro orbital, vocês vão ver que eu dei uma aparência sólida ao objeto. Simples e prático. Aí vocês podem deixar a criatividade de vocês fluir para criar qualquer forma, usando esses recursos bem simples. Até a próxima aula, se Deus me permitir. Um abraço a todos vocês e um bom dia. Um abraço a todos vocês e um bom dia.